Então galera, estamos retomando aqui com o Playtrogue de Shadow Dancer que eu havia começado há um tempo atrás, mas não cheguei a continuar. Beleza, vamos lá então. Me adaptando aos controles novamente. Então vamos lá. Isso aqui é a run dos ninjas lá e tal. Que são uns babaca, mais difíceis. Mas nem tanto, pelo jeito. Oh, não, eu não fiz isso. Não agora, né? Ah, eu aperto esse botão errado mesmo, não estou nem ligando. Somente pule na merda do Exit, carinha. Vamos lá. Vou voltar daqui mesmo, porque foi onde eu salvei. Ah, tá bom. Não tem jeito. Tem que usar isso aqui, né? Olha quanto ninja tem. Se bem que aqui tem mais, né? Mas eu cheguei e não existia. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu escrever aqui. É, ninjas pretos. Porque é a parte dos ninjas negros. Essa parte é do mal, cara. Esses ninjas é os especial, que precisa de três hits pra morrer. Opa! Olha aqui. Eu cheguei. Eu consegui. 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 Eu consegui.